Fala, meu amigo e minha amiga! Tudo tranquilo? Aqui é o professor Felipe Avila e vamos começando aqui mais uma aula de legislação penal. Hoje a gente vai resolver as questões que foram cobradas, vou até jogar aqui na tela pra você, as questões que foram cobradas nas provas da PRF, tá? 2012, 2019, 2021, tá? Da matéria de legislação penal. Então a gente fez um compilado de todas as questões que foram cobradas aí nos anos anteriores da PF e a gente vai resolver. A gente já teve um primeiro evento e nesse primeiro evento a gente resolveu boa parte das questões e agora é o segundo evento, onde a gente vai resolver as questões de crime de trânsito, tá? Certamente esse evento vai ser um pouco mais curto porque tem um número menor de questões e aqui vai focar em crime de trânsito, tá bom? Então olha só, continuando aquela lista da aula passada, agora questão de número 22, ó. E diz assim, independentemente da lesão corporal causada, pois a conduta de ambos gerou situação de risco à incolumidade pública. Veja, como fala aqui, ó, que ao final de uma festa eles realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobra arriscada em via pública, sem autorização, nós tivemos aqui o crime de racha, crime do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá aqui, ó. Deixa eu passar. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou exibição, demonstração de perícia e manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, tá? Então, só esse fato já caracteriza o crime. Precisava ter causado uma lesão grave culposa, uma morte culposa? Não. Você até tem, nos parágrafos aqui, primeiro e segundo, duas qualificadoras. Primeiro, se causar lesão corporal grave ou se causar morte, tá? Essa lesão corporal grave e essa morte são culposas aqui. Tem que ser culposas, tá? Então, precisa causar lesão ou morte para que haja o crime? Não. Se causar, nós temos qualificadoras, tá? Mas para a configuração do crime, não precisa. Lembrando que prevalece que o crime de haja é de perigo abstrato. Não precisa comprovar a situação de perigo no caso concreto. Não precisa, tá? Embora boa parte da doutrina entenda que isso aqui é crime de perigo concreto, inclusive eu também entendo, o STJ entendeu que não. Que é crime de perigo abstrato. E é isso que você tem que levar para a sua prova. Tá bom? Então, como a questão fala, que eles responderiam por crime de trânsito. Independentemente da lesão corporal causada, pois gerou situação de risco, está correto. Realmente não precisa de lesão corporal, tá? Até pode ocorrer, pode ter qualificador, mas para a configuração do crime não precisa. 23. Diz assim, ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram, é o mesmo enunciado, né? Realizaram a disputa, fazeram manobra arriscada, causou lesão corporal culposa de natureza grave. Ah, então houve lesão corporal culposa de natureza grave, que é a qualificadora. Godofredo e Antônio estão sujeitos à pena de reclusão, em razão do resultado do uso da conduta narrada. Correto? Correto, ó. O crime sem a lesão ou morte é punido com detenção. Então a forma simples do crime de racha é punido com detenção. Mas se tem lesão grave ou se tem a morte, passa a ser punido com reclusão, ó. As duas. No caso foi lesão grave, né? Então reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas, tá? Que é, né, multa, suspensão, proibição de se obter a permissão ou habilitação. Então passa a ser reclusão, tá? Correto. Porque teve a lesão corporal. Se não tivesse lesão corporal e nem morte, aí seria punido com detenção. Então cuidado com esse detalhe. Isso aqui, ah, o CESP não cobra reclusão ou detenção. Tá aqui, ó. Você tem de vez em quando ele cobrando, tá? Não é a regra mesmo, né? Mas de vez em quando cobra. Mas é só você memorizar. O racha, na forma simples, detenção, se houver qualquer uma das qualificadoras, lesão grave ou morte, é punido com reclusão. Beleza? Questão de número 24, ó. É o mesmo enunciado. No final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram o racha e causaram lesão culposa grave. Por se tratar de lesão corporal de natureza culposa, é vedada a instauração de inquérito policial para apurar as condutas de Godofredo e Antônio, bastando a realização dos exames médicos da vítima e compromisso dos autores de comparecer a todos os atos necessários junto às autoridades judiciárias e policiais. É vedada a instauração de inquérito policial? Proibida? Não. Por se tratar de lesão corporal de natureza culposa? Não, na verdade, não vai ser só lesão corporal de natureza culposa. Vai ser o crime de racha 308 com a qualificadora da lesão. Vai ser só o crime de lesão de natureza culposa, porque foi uma lesão cometida no contexto de racha. Então, pode ter instauração de inquérito, sim. Não é só realizar exame médico, compromisso de comparecer a todos os atos e tudo mais. Não, instaura inquérito, apura a conduta e vai seguir ali nas diligências. O inquérito policial será instaurado, sim. Cuidado com esse ponto. Próxima questão, 25. Diz assim, no item a seguir, é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito seguido de uma assertiva a ser julgada, com base no disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Dirigindo seu veículo automotor, Luciano atropelou um transeunte, causando-lhe ferimentos leves. Tudo bem. Luciano não prestou socorro à vítima, nem solicitou o auxílio da autoridade pública. Nessa situação, a conduta de Luciano será considerada atípica, caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar. Aqui, nós temos a situação da omissão de socorro. O que significa atípica? Atípica significa que não é crime. Quando a gente fala em conduta típica, significa que houve crime. Conduta típica é quando houve crime. Atípica é quando não houve crime. É quando não houve crime. Isso está certo? Está errado. Aqui nós temos o contexto do artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima. Ou, não podendo fazê-lo diretamente, solicitar o auxílio da autoridade pública. Detenção de seis meses a um ano, se o fato não constituir crime mais grave. Então, ele tem que prestar imediato socorro. E se ele não puder, a vítima está lá, sei lá, nas engrenagens do veículo, ele solicita socorro aos bombeiros, à polícia e tudo mais. Que não pode ignorar a vítima nessa situação. Olha o parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo, o condutor do veículo, ainda que sua omissão, seja suprida por terceiros. Ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. A doutrina até discute muito isso aqui, mas para a nossa prova é isso. Então, ele não socorreu ali na ocasião do incidente, porque terceiros socorreram. Vai livrar ele do crime? Não. Ele que tem que socorrer. Mesmo que terceiros também socorram. Ele não pode sair de lá. Mesmo que a vítima tenha uma morte instantânea, que fala que tem que solicitar o socorro também. Uma vítima decapitada. É claro que a morte está instantânea. Vai ter que solicitar o socorro. Tem doutrinador que discorda nesse ponto. Mas a ideia do legislador foi o seguinte, olha, não tem como, muitas vezes, o condutor do veículo atestar a morte, porque ele pode achar que a pessoa morreu e ela está viva. Claro que tem situações que vai ficar evidente, né? Mas, de qualquer forma, seguindo a letra da lei, mesmo que houver morte instantânea, tem que solicitar o socorro. E mesmo que haja ferimentos leves, também tem que solicitar o socorro. Se não fizer isso, crime do artigo 304, tá? Omissão de socorro no contexto de trânsito. Então, mesmo que um terceiro tenha prestado apoio à vítima, no lugar daquele que está envolvido no acidente, mesmo assim vai ser crime. Então, não é atípica. Na verdade, é típica. Ou seja, caracteriza crime. Tá? E veja, é interessante mostrar aqui também que antes você tinha o termo acidente, tá? Aí, em 2023, se trocou o termo acidente por sinistro. Ah, na verdade, é só uma mudança de nomenclatura. Olha só. Por que que houve essa mudança? Porque se considerou que o termo acidente remete a algo imprevisível, né? Algo que não teve culpa de ninguém. E, às vezes, havia culpa. Então, sinistro se adequaria melhor. É só questão de nomenclatura. Tanto faz, acidente ou sinistro, na minha opinião, tá? Você muda toda uma lei para fazer isso aí. Mas tudo bem. Hoje não é o termo mais acidente. Hoje é o termo sinistro, que é basicamente o mesmo sentido. E essa foi uma alteração do ano de 2023. Tá bom? Então, 25 está errado. Questão de número 26. Ó, na 26 nós temos o seguinte. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida ali de uma assertiva a ser julgada com base no Código de Trânsito Brasileiro. Felipe, ao violar ali a situação de suspensão para dirigir, ele foi flagrado e autuado pela autoridade competente em operação de fiscalização, conduzindo seu veículo automotor em via pública. Nessa situação, Felipe responderá por crime de trânsito e poderá receber como nova pena imposição adicional de suspensão pelo dobro do primeiro prazo, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É razão da natureza da infração. Então ele violou a suspensão para dirigir o veículo e foi flagrado e autuado pela autoridade competente. E pegou ele lá numa blitz, por exemplo. Ele vai responder por crime de trânsito? Vai. Artigo 307. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor imposta com fundamento nesse código. Se ele viola, ele comete um crime. Ele não poderia estar ali dirigindo, porque houve uma suspensão ou proibição da habilitação ou da permissão ali para dirigir. Então ele cometeu o crime sim. Até aí está certo. Só que aí a questão fala o seguinte. Ele vai responder para o crime de trânsito, até aqui está certo, e pode receber como pena nova adicional de suspensão o dobro do primeiro prazo. É isso? Detenção de seis meses a um ano em multa com nova imposição de idêntico prazo da suspensão ou proibição. Então se estava suspensa por um ano, vai continuar. Você vai ter ali mais um ano de suspensão. O erro é falar que é o dobro do primeiro prazo. Não. É o mesmo, prazo idêntico, ao primeiro prazo de suspensão ou de proibição. Então não é o dobro. Isso que está errado. Sendo vedada, sendo proibida, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Ah, não. Não é. Isso aqui está lá, vou colocar aqui embaixo pra você. Isso aqui está lá no artigo 312-A. Se você olhar o artigo 312-A, lá você tem uma situação lá de substituição. Substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Pode? Pode. Você tem requisitos lá do Código Penal, do artigo 44 do Código Penal, mas não é proibido aqui, não. Não existe essa proibição. Então essa vidação também está errada. Beleza. Então está tudo errado. Eu coloquei errado aqui? Não. Vou colocar aqui. Errado. 27. No item a seguir é apresentado uma situação hipotética de crime de trânsito seguida de uma assertiva a ser julgada, com base no disposto no CTB. Lucas, motorista de um ônibus, quando dirigiu seu coletivo, atropelou e matou culposamente um pedestre. Essa é a primeira situação. Vou colocar aqui. Lucas, motorista de ônibus, quando dirigiu seu coletivo, atropelou e matou culposamente um pedestre. Sávio, ao conduzir seu veículo de passeio com a família, atropelou culposamente, na faixa de pedestre, uma pessoa e faleceu no mesmo instante. A pessoa, né? Severino, ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente um transeúte quando ele estava na calçada. Então, Lucas, que era motorista de ônibus, atropelou e matou culposamente. O Sávio, ele também atropelou e matou culposamente, uma pessoa na faixa de pedestre. O Severino também atropelou e matou culposamente, uma pessoa que estava na calçada. Então, os três praticaram homicídio culposo na direção de veículo automotor, em circunstâncias diferentes. Os três houve homicídio culposo, morte culposa, tá? E aí fala, Nessas situações, Lucas, Sávio e Severino responderão por crime de trânsito, tá? Realmente, homicídio culposo, cujas penas poderão, pelas circunstâncias, ser aumentadas, causa de aumento de pena, tá? Ser aumentadas ali, até metade de suas habilitações deverão ser suspensas. Será que tem causa de aumento? Olha só, 302, praticaram homicídio culposo na direção de veículo automotor, detenção de dois anos a quatro anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo, tá? E aí o parágrafo primeiro, no homicídio culposo na direção de veículo automotor, a pena aumentada de um terço à metade. Então, pode ser aumentada até metade mesmo. Se o agente, esse parágrafo primeiro traz causas de aumento, tá? Causas de aumento, também chamado de majorantes. Majorantes é o mesmo sentido de causa de aumento. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticar o homicídio na faixa de pedestre ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazer sem risco pessoal e no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros, tá? Lucas, conduziu um ônibus, veículo de transporte de passageiros, causa de aumento nele. Sávio, matou alguém na faixa de pedestre, causa de aumento. Tá? E Severino na calçada. Então, nós tivemos as hipóteses do inciso 2 e 4. E realmente é uma causa de aumento que pode ser até metade. É o que fala aqui. Pode ser aumentado até metade? Pode. Então, está tudo correto o que foi afirmado na 27. Você tinha que conhecer as causas de aumento de pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Beleza? Próxima questãozinha, questão de número 28. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito seguida de uma assertiva a ser julgada com base no Código de Trânsito Brasileiro. Alfredo, conduzindo seu veículo automotor sem placas, atropelou um pedestre. Muito bem. Alexandro, dirigindo veículo de categoria diversa das que sua carteira de habilitação permitia, causou lesão corporal culposa e um transeunte ao atingi-lo. Então, o Alfredo ele conduziu o veículo sem placa e atropelou um pedestre. O Alexandro, ele dirigia um veículo de categoria diversa da que a carteira permitia. A carteira é B, ele dirigia um veículo de categoria C, por exemplo, e ele causou uma lesão culposa em um transeunte. Nessas situações, fala aqui, as penas impostas ao Alfredo e Alexandro serão agravadas, devendo o juiz aplicar as penas base com especial atenção à culpabilidade de circunstâncias e consequências do crime. Está falando que serão aplicadas agravantes aqui. Isso está correto? A gente tem que olhar o artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penas. O crime de trânsito, ter o condutor cometido crime de trânsito utilizando o veículo sem placa com placa fácil adulterada ou com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente. Então, essas duas situações realmente vão agravar a pena dele. Isso está correto? Está correto. Artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro. Você não pode esquecer dessas circunstâncias agravantes que sempre aparecem em prova. Bom, questão 29 que é a nossa última questãozinha. Wellington, maior e capaz sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor tomou o emprestado de Sandro também maior e capaz seu veículo para visitar a namorada e mais próximo àquele onde ambos residiam. Então, Wellington não tinha habilitação ou permissão e tomou o emprestado de Sandro veículo para visitar a namorada. Sandro, mesmo ciente da falta de habilitação de Wellington, o que ele fez? Ele emprestou. Considerada a situação, julgue o item à luz do Código de Trânsito. Sandro responderá por crime de trânsito somente se a condução de Wellington causar perigo de dano. Isso está certo? Não. Não precisa causar perigo de dano. Olha só. Aqui nós temos o crime do artigo 310. Permitir ou confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada. Então, é aquele que entrega o veículo dele a uma pessoa não habilitada e sabe disso. Com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspeço. Ou ainda, quem por seu estado de saúde físico ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena de detenção de seis meses a um ano ou um outro. Está falando aqui que precisa causar algum acidente? Perigo de dano? Não. E olha a súmula 575 da STJ. Constitui crime permitir ou confiar entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada. Ou em qualquer das situações lá do 310, né? Embriaguez e tudo mais. Independentemente da ocorrência de lesão ou perigo de dano concreto na condução do veículo. Esse é um crime de perigo abstrato. Pouco importa se o sujeito que é quem ali que é o Wellington vai dirigir bem ou mal mesmo que o Wellington dirija de forma perfeita. Crime. Você entregar para um condutor não habilitado crime. Mesmo que ele dirija de forma perfeita. Precisa causar perigo de dano com a sua conduta. Lembre-se disso. Porque aqui nós temos um crime de perigo abstrato ou presumido. Então a questão de número 29 ela está errada. E com isso a gente fecha aqui. Eu vou colocar no Instagram. Instagram é esse aqui. Segue lá. Sempre estou postando dicas para vocês. Felipe Ávila Prof. Sempre estou postando dicas novidades para vocês. Pode seguir lá o nosso Instagram Felipe Ávila Prof. E nós fechamos aqui. Esse evento ficou um pouquinho mais curto. Por quê? Porque a ideia dele é resolver as questões de leis da prova passada da PRF. Nós começamos um evento falando sobre isso e agora finalizamos com crime de trânsito nesse evento aqui. Tá bom? Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau. Tchau.